Há falta de tração, porque aqui é mesmo para a dureza. Caralho! Aqui é mesmo para a dureza. Aqui nunca pode tirar a tração. Olha, 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 olha! Que grande é City Palli! Ah, pois é! Ah, pois é! Isto daqui é para dureza! E a labradeira! Olha o final do encontrógrafo! Tchau, tchau! Tchau!